E aí pessoal, beleza? Vamos treinar alguns atalhos do Windows, né? Mas primeiro, o que me fez treinar esses atalhos do Windows? Essa questão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos lá, peraí. Deixa eu jogar aqui na minha tela. Dá uma olhada nessa questão. É questão 2023, né? Não foi da Vunesp, mas é de uma banca que... Cobra é parecido com a Vunesp, né? Sistemas operacionais, tais como o Windows 11, buscam proporcionar facilidades em vista de aumentar a produtividade do usuário. Uma dessas facilidades é a utilização do atalho do teclado. A figura apresentada em um dos atalhos disponíveis no sistema operacional Windows 11, que é o Windows mais D, a sinalha alternativa que descreve a ação esperada ao pressionar a combinação de teclas do atalho apresentado. Então vamos lá. Quando a gente pressiona o Windows D, o que ele vai fazer? Mostrar ou ocultar a área de trabalho, desfazer a última ação que foi realizada, dividir a tela do gerenciador de arquivos ao meio, duplicar arquivos ou pastas que está selecionado no gerenciador de arquivos, apagar o arquivo ou a pasta selecionado no gerenciador de arquivos, movendo-os para a lixeira. Então o Windows mais D, pessoal, ele vai só minimizar, né? Tudo que a gente tem na tela de aberto, ele vai fechar. Vou dar o comando aqui, o Windows mais D, tá vendo? Fechou. Cliquei de novo o Windows mais D, ele voltou. Então ele alterna, ele pode fechar ou ele pode abrir. Então mostra ou oculta a área de trabalho, beleza? Então ele mostrou ou ocultou a área de trabalho. Ó, o Windows mais D, fechei, mostrou a área de trabalho. O Windows mais D, voltou a área de trabalho, beleza? Agora vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês os atalhos. Aqui ó, tecla Windows S. O que é que o Windows S faz? Ó, quando a gente clica o Windows S, ele abre o campo de pesquisa, tá vendo? O menu de pesquisa. E nesse menu de pesquisa aqui, tem as últimas pesquisas que a gente fez, ó. Ele armazena um histórico, beleza? Das últimas pesquisas que a gente fez, tá bom? O Windows D a gente já fez, agora a tecla Windows L, bloqueio PC. Eu vou clicar aqui só para vocês verem, acho que vai bloquear, ó. O Windows L. Ó, tá vendo? Bloqueou o meu PC. Deixa eu só voltar ele aqui novamente. Tá, vamos logar de novo. Beleza. O Windows L, ele bloqueou o meu PC. Tecla Windows M, minimiza todas as janelas abertas. Então vamos clicar, ó. O Windows M. Minimizou tudo, tá vendo? E se eu clicar de novo o Windows M? Ele não volta. Então o Windows M, ele só minimiza as minhas janelas abertas, tá bom? Esse aí é a tecla Windows M. Agora vamos para a tecla Windows mais C. A Windows mais C, ela abre o assistente de voz do Windows 10, que é o Cortana. Beleza? Vamos fechar. Tecla Windows G, abre o Xbox Game. O Windows mais G. Então vamos lá. O Windows mais G é nada mais, nada menos. Opa, acho que não está mostrando para vocês. Espera aí. Caraca. Deixa eu ver. Ele abre o Windows mais G. É que ele abre como se fosse menus, né? De contexto, mas ele não deixa mostrar aqui na gravação, tá vendo? Beleza. Agora, o Windows Alt R. Essa aqui eu não conhecia, mas o Windows Alt R, se você clicar ela, ela começa a gravar a sua tela. O Windows Alt R. Vamos ver aqui, ó. Está vendo? Ele abriu aqui um menuzinho para gravar. Só que esses menus que ele abre, ele não mostra aqui para a gente, tá? Beleza. Agora, vamos para aqui. O Windows T. Alterna entre programas das barras de tarefa. Olha aqui para baixo. Vocês vão ver alterar se eu colocar o Windows T, ó. Ó. Abriu aqui, ó. Agora vem para cá. O Windows T, o Windows T, o Windows T. Está vendo ele caminhando? É só eu clicando no Windows e no T. Ele caminha, está vendo? Ele faz isso aqui, o Windows T, ó. Ele alterna. Beleza? Esse é o Windows T. Agora, o Windows R, ó. O Windows R, ele vai abrir o executor. Está vendo? Aqui é onde a gente digita para comandos, né? Para executar. O Windows X, vamos ver o Windows X, o que é que faz? Ele abre o menu de acesso rápido. App Pays e recursos, centro de mobilidade, opções de energia, sistema, conexões de rede, executar, desligar ou sair. Está vendo? Suspender, desligar. Esse é legal. Esse aqui é legal. Beleza? O Windows X, ó. O Windows X abre o menu de acesso rápido. Beleza? Agora, vamos aqui ver mais uma. Teclas Windows P. O Windows P abre o menu projetar. O Windows P. Vamos lá. O Windows mais P. Cadê? Tinha que abrir aqui, ó. Deixa eu ver. O Windows P. Aqui, abriu. Está vendo? Aí, aqui, a gente consegue projetar, duplicar, estender, segunda tela somente, para quem usa duas telas. Aí, a gente projeta. Beleza? Agora, vamos ver aqui o outro comando. O Windows mais sinal de mais aumenta a tela com a lupa. Então, vamos lá. O Windows mais o sinal de mais, né? Então, vamos lá. O Windows mais. Espera aí que eu estou usando o notebook, né? Então, tem que ser o Windows. Deixa eu ver. O Windows Alt mais. Está vendo? Abriu a lupa. Agora, vamos Windows Alt menos. Espera aí. O Windows Alt menos. Eita, nós agora não sabemos o que eu faço. Opa, espera aí. Olha, nós fazendo o Windows Alt mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Essa é para acessibilidade, né? Deixa eu ver. Windows Alt mais. Deixa eu ver. Windows Alt menos. Então, vamos lá. O Windows Alt menos. Deixa eu pegar o sinal de menos aqui. Aí, pronto. Voltou. O Windows menos, ele diminui. O Windows mais, ó. O Windows... Espera aí. O Windows mais, ele aumenta. Está vendo? O Windows menos, ele diminui, ó. O Windows mais, ele aumenta. Para quem tem problema de visualizar, né? O Windows menos, ele diminui. Beleza? De novo, ó. Windows mais. Windows menos. Beleza? Testado. Agora, vamos aqui. Vamos ver o outro. Tecla Windows mais sinal de menos, diminui. Beleza. Aqui, ó. Tecla Windows é ESC. Fecha a lupa. Tecla Windows mais seta para cima. Esse é interessante, ó. Ele minimiza com a seta para cima, né? E tecla Windows mais seta para baixo, ele minimiza e o maximiza. Então, o Windows tecla para cima, ó. Está vendo que aumentou o texto? Aumentou a janela? Agora, o Windows tecla para baixo. Espera aí. Deixa eu clicar na janela de novo. O Windows tecla para baixo. Diminuiu. O Windows tecla para cima, maximizou. O Windows tecla para baixo, minimizou. Beleza? De novo, o Windows tecla para cima, seta para cima, né? O Windows seta para baixo. O Windows seta para cima maximizou. O Windows seta para baixo, minimizou. Tá bom? É isso aí. Eu vou deixar esse link aqui dos atalhos na descrição do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí. Segue o canal. E boa sorte para todos e bons estudos. E boa sorte para baixo.